A segunda maior cidade do Acre não é famosa apenas em virtude de produzir a melhor farinha do Brasil. Quem visita Cruzeiro do Sul no Vale do Juruá também se encanta com as suas belezas naturais. O feriadão prolongado da Semana Santa foi uma ótima oportunidade para os turistas conhecerem de perto essas maravilhas. Comércio de portas fechadas e ruas quase vazias. Assim ficou a cidade de Cruzeiro do Sul neste feriadão. E são em dias assim que o cruzeirense quer mesmo é muita sombra ou muito sol e água fresca. E é disso que nós também vamos atrás agora para mostrar para você. Pegamos a estrada e parece que não precisamos ir muito longe para encontrar o que queremos. É só olhar a paisagem que logo percebemos isso. Alguns quilômetros percorridos e a polícia já está atenta fazendo fiscalização rigorosa para garantir a segurança nas estradas da região. Estamos atentos à fiscalização de trânsito durante esse período, a partir de hoje, quinta, todo final de semana. Para que no início da semana não venha manter a ocorrência igual a ter o final de semana passada. Onde ocorreram três vítimas fatais. Estaremos atentos para isso também. Liberados, em pouco tempo chegamos ao balneário mais frequentado de Cruzeiro do Sul. O famoso Igarapé Preto. Com sua água escura e gelada, ele se torna o lugar preferido dos juloaenses. Mas o feriado estava só começando. Seguimos em frente. Logo chegamos a outro lugar paradisíaco. O Balneário Antártica. Em meio à natureza, o tempo demora a passar. E o que mais parece ser um cristal líquido e gelado, é mesmo um belo e irresistível convite a quem visita o lugar. O Vale do Juruá tem a fama de se encontrar os melhores balneários do estado. Fama essa que é logo confirmada. Maravilha, sempre. Esse calorão aqui, né? Esse calorzão de 32 graus aqui na sombra, né? Então, está valendo a pena. Com certeza. Pois é, parece que a nossa procura por sombra e água fresca termina aqui. Afinal de contas, alugar melhor para se carregar as energias num feriado como esse. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto